Oi, gente! Hoje eu vim assistir o ensaio aberto da peça 4 faces do amor aqui no Teatro Nair Belo, que fica no Frey Caneca. Você não sabe pra onde levar o seu date do Tinder, a sua namorada que você tá em crise, o boy magia. A única coisa é que vocês vão sair daqui pensando um pouco demais, assim, na vida e no amor. Mas até aí, quem não faz isso todo dia, né? Os atores são incríveis, tem músicas maravilhosas, briguinha, ciúme, fetiche, aquela paixão que você tem logo de cara. Ela cutuca a sua ferida, ela fala de coisas que você já pensou e que você não teve coragem de falar. E eu tenho certeza que em algum momento você vai olhar e falar Essa situação, hein? Já passei por isso. Agora, se você tá encalhada que nem eu, não se preocupe, você pode vir ver também. Você fala o que você pode melhorar, o que você já foi uma louca. E eu tive o prazer incrível de falar com os 4 atores incríveis que estão nessa peça. E eu vou parar de falar incrível. São dois casais heterossexuais e dois casais homossexuais. Contando uma mesma história de amor. Isso pra dizer que o amor é igual e as relações são iguais, independente de gênero, classe social. O amor é o amor e é o único. É um texto difícil. É um jogo difícil. Mas, graças a Deus, eu tô no palco com três grandes amigos, né? De vida, de trabalho. Eu acho que isso ajudou muito. Eu preciso saber quem é essa atletiva. Atletiva? A minha intuição tá na certa, não tá? É intuição. Eu achei que você não acreditasse em intuição. Não brinca na mentira do seu. Você não tem a coragem de me dizer que se envolveram com outra pessoa? Me vejo em algumas cenas, assim, e falo, nossa senhora, e a gente traz a nossa experiência. Porque não tem uma coisa que seja muito diferente, né? Então, assim, é, somos nós. É, basicamente, a gente entrar despido. É entrar utilizando a tua vivência, aquilo que você já viveu nas tuas histórias de amor, e trazer isso pro palco, porque é essa carga dramática que o espetáculo precisa. É a vivência de amor que a gente tem, uns pelos outros e pelo teatro. Adoro esse nome, Atrás da Moita. Saiam da moita e vem pra cá. Gente, vem ver a peça aqui no Teatro Nair Belo. Tudo que você quer saber, as informações, data, horário, tudo, são aqui embaixo. Se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, porque tem muita coisa incrível vindo por aí sobre cultura. Agora eu vou pra casa tomar um chá, porque tá muito frio, e eu vou pensar sobre o amor, enquanto eu choro um pouco, muito. De acreditar que sempre estás em mim.